Olá pessoal, estudante do primeiro ano, meu nome é Thayana e eu sou professora de educação física. Hoje nós vamos falar sobre jogos de ocupação de espaço. Você aí já jogou algum jogo desse tipo? Mas o que significa ocupar um espaço? Ah, claro, espaço onde tem os astros, as estrelas, a lua, para onde os foguetes vão? Não, esse é o espaço sideral. Nós vamos falar sobre o lugar que estamos e que ocupamos. Mas por falar em ocupar, o que significa essa palavra? Você sabe? Ocupar significa entrar no lugar, estar no lugar e até mesmo conquistar esse lugar. Então, os jogos de ocupação de espaço significam que são jogos de trocar de lugar, entrar no lugar, estar nesse lugar. Agora que nós já reconhecemos o tipo de jogo que nós estamos falando, vocês aí lembram de algum jogo assim? Vocês já ouviram falar sobre coelho sai da toca? Ou coelhinho sai da toca? Esse jogo, ele é muito comum aqui nas escolas da cidade onde eu moro, no sul do país. Ele é um jogo de troca de lugares e está no material do Aprende Brasil, no volume 3 da página 62. Para a gente jogar esse jogo, se fosse lá na escola, estariam vários artes espalhados pelo chão. Vocês, sua turma, escolheriam um arco para cada criança, ou seja, uma toca para cada criança e ficariam dentro da toca. Mas, um colega ou uma colega ficaria sem toca. Quando a professora desse o comando, coelho sai da toca, vocês trocariam de toca. E já a criança que ficou sem toca, teria que ocupar uma toca que estava vazia o mais rapidamente. É assim que acontece esse jogo. Mas, professora, nós não estamos na escola. Estamos em casa. Como é que a gente vai jogar coelho sai da toca dentro de casa? Bom, o primeiro cuidado é com o lugar que vocês estão. Chame um adulto para te ajudar a escolher um lugar seguro. Agora que você já tem um lugar seguro, convide duas pessoas da sua família para jogar com você. Com três pessoas, você e mais duas, esse jogo já fica muito legal. Se tiver mais pessoas, fica mais divertido ainda. Mas, professora, a gente também não tem os arcos para fazer a toca. Como é que a gente vai fazer as tocas? Bom, as tocas vocês podem fazer com diversos materiais. Como, por exemplo, barbante. Com fita crepe. E até alguns brinquedos. Bom, vocês já escolheram um local seguro para jogarem. Estão em três pessoas ou mais. As tocas já estão demarcadas. Agora, escolha uma das três pessoas ou alguém que está de fora para dar o comando no início do jogo. O comando é coelho sai da toca. Mas escolha um de forma justa. Vamos lá? Coelho sai da toca. Coelho. Coelho. Sai da toca. Ou vocês podem usar a criatividade de vocês. Por exemplo, uma palma. E vocês trocam de lugar. Ou um chucado, se vocês tiverem. E vocês trocam de lugar. Ou palavras-chave. Como, por exemplo, troca. E vocês trocam de lugar. Outro jogo que pode ser jogado com essa mesma regra de troca de lugares é o Quatro Cantos Coloridos. Este jogo pode ser jogado por duas pessoas. Organizem quatro lugares formando um quadrado. Em cada canto desse quadrado, coloquem o nome de uma cor. Como, por exemplo, azul, verde, laranja ou rosa. Ou, ainda, utilizem objetos e brinquedos para abarcarem esses cantos. A criança vai ficar no centro desse quadrado. Eu vou desenhar para vocês entenderem. Agora que vocês já organizaram o espaço, a pessoa que está com você, ela vai dar os comandos. E você vai realizá-los. Como, por exemplo, primeiro comando. Vá correndo até a casa laranja. Segundo comando. Vá andando na ponta do pé até a casa azul. Terceiro comando. Vá pulando até a casa verde. E assim os comandos vão acontecendo. Usem a criatividade para colocar muitos desafios corporais. E assim dar início ao jogo. Esses foram os jogos Coelho Ceda Toca e Quatro Cantos Coloridos. Jogos de ocupação de espaço. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau!